Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2-2-0-2, 0-9, só suíte Gê-me pra eu ouvir, aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra Tira sua calcinha e dá pra Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu falo Eu posso te fuder, senhora preocupa Sempre me afunda Quando ela se entrega de volta Rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Se der sua intenção, só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo, eu sei que você topa Gê-me pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir 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 Para assistir Se inscreva no canal